Eu gostaria de convidar o grupo a vir para a sala E eu gostaria que viesse aqui do meu lado o Osni Seregate O nosso patrão, por favor Que eu estou sabendo também, é coordenador da região E a Vânia, cadê a patroa? Aí que está, né? Na verdade, quem manda, a gente sabe, é a Vânia Nós queremos, em nome de toda a comissão avaliadora Em nome de todos nós que viemos aqui Em nome do povo da declamação que vem para o celeiro E voltará em agosto Agradecer muito a família de vocês pelo carinho Pela forma como nós somos tratados Em nome da TV Tradição também Nós vamos lá, incomodamos eles E eles só nos tratam bem Né? Esse pessoal Também Nós não podemos só elogiar Agora eu vou fazer uma crítica aqui Para eles Cada vez que a gente vem para Abidão Batista A gente volta com uns quilos a mais para casa Porque a boia que ele sabe É das Buenas Merece uma salva de palmas E agora Com todo carinho Em nome dessa gurizada linda que aqui está Nós queremos Mandar um beijo Para cada pai Para cada mãe Para cada amigo Aqui desta cidade Que já faz parte Da nossa história Do nosso coração Ao nosso Prefeito Municipal Que daqui a pouco estará aqui Com toda a sua administração Pelo Grande Apoio que fazem Na verdade Eu não vou abraçar o prefeito Eu vou abraçar O Lourenço Antônio Que lá No restaurante Ano passado Numa pajada A gente anunciou Que ele estava vindo Que bonito Que linda Essa criançada Vejo Vejo Aqui o futuro O presente E o passado Tranco Seguro Todos Numa só Invernada Por Deus Foi abençoada E isso Com o tempo Se conquista E na pátria Tradicionalista Algo mais Eu quero dizer Um viva Presti flor De pé Mil graças Abidão Batista Bueno Vamos dançar O maçanico O chates De ponta e taco E finalizamos Este sábado De danças tradicionais Com a rancheira De carreirinha E dele é gaita gaitero Outra vez Que ainda não ouvi Atenção Ano Maçanico 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 Do banhado Maçanico 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 Do banhado Quem não dança O maçanico Não arruma Namorado Quem não dança O maçanico Não arruma Namorado Maçanico 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 Mas que bicho Inpertinente Maçanico Vai-te embora Na tua casa Chegou gente Maçanico Vai-te embora Na tua casa Chegou gente Vamos convidar as prendinhas para a dança do Pxotes de Ponta Itaco E dele chata es parceiro Atenção Maçanico E dele chataes Aziz E dele chata es Aziz Adi Cinex Adi Adi Ci Atenção! É o final! Atenção! 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 Atenção!